Assumir preso. Opinião Pública. A minha taxa, mas aqueles trabalhadores têm razão. É que têm direito. Eu apenas quis comentar duas questões que foram levantadas aqui pelos intervenientes. Opinião Pública, RCV. É que é para o interesse, é para nós tudo. Olá, bom dia para todos os ouvintes de Rádio de Cabo Verde. Votos de um bom sexta-feira. Seja bem-vindo a mais uma edição de Opinião Pública ali na Rádio de Cabo Verde. Mário Zinho Fernandes, na cidade da Praia, está cuidando da parte técnica. Lina São Vicente, técnico e Nelson Neves, na comunicação de Orlando Lima. Um bom dia. Tudo bom para todos, amigos ouvintes da Rádio de Cabo Verde. No programa de hoje, não tenho falado de um assunto que, nos últimos dias, ou últimas horas, porque ele é uma coisa muito fresca, praticamente, dita a gerar muita polêmica, a discussão e a necessidade também de fazer algum esclarecimento e sempre Rádio de Cabo Verde, naquilo que é ser responsabilidade de trazer assuntos para não esclarecer a opinião pública. Convidado de hoje é o presidente do Conselho Jurisdicional da Associação Regional de Futebol, de São Vicente, senhor Cirilo Cidário, para não bem falar sobre esse caso, não chamo-lhe assim, caso derby. De modo a não saber, o derby perdeu 21 pontos nos sete jogos, onde é que o jogador Erikson Lima Spínola, nascido 5 de junho de 1990, foi utilizado. Por além disso, também tem a multa, onde é que o jogador está a pagar 15 mil escudos, não é? Não? O clube, o clube está a pagar 15 mil escudos, e tem todo um conjunto de detalhes, já não vou dizer assim, em torno dessa matéria. E, ouvintes, como sempre, podem participar e colocassem, fazer esses comentários ou alguma dúvida, a convidado que está lima a nós, a não ouvir ontem o presidente de Mindelense a falar, o presidente de Mindelense, Daniel Jesus, está a dizer que ele está convicto de que a razão está lode de Mindelense, e ele que atuia qualquer problema em relação a Mindelense, sobre esse assunto, para Mindelense festejar, então, campeonato por via administrativa. Bom dia, senhora Cirilo Cidário, obrigado, professor Limanões, nas antenas da Rádio de Cabo Verde, nas últimas horas, de maneira que o senhor Cirilo tem passado. Bom dia, senhor Orlando, bom dia, senhor Rádio dos Ouvintes. Pronto, é uma tarefa fácil, dor de cabeça, muito dor de cabeça, para tentar desvendar essa situação. Bom, infelizmente, a gente tem um suporte, que é a lei, de acordo com a lei, aí já a gente teve mais, e um pouquinho de mais destreza em resolver-se. Em das o Vardito. É um Vardito suportado no quê? Não esclarece a pessoa ou a gente te acompanha a nós? Ora, não tem regulamentos geral da Federação Cavaliana de Futebol, e não tem regulamento disciplinar também. Foi naqueles dois instrumentos ali, é que realmente a gente apoia para tomar essa decisão. É uma decisão difícil, sim, mas, de cima da gente dizer, lei é dura, mas lei é para ser cumprida. Daí que, de acordo com os normativos legais, a gente partiu desse pressuposto de que havia necessidade de tomar essa posição. Ora, lei é uma posição um pouco duro, não sabeu quanto custa a derby para chegar-se naquele castigar, mas, o que é que me está a dizer? Infelizmente, não tem um futebol amador, regulado por um instrumento profissional. E daí que te demonstrar uma grande necessidade de adaptar as coisas. Ou não ter que caminhar para o futebol profissional, com todos os requisitos que eu te exigir, ou não ter que mudar o estatuto, no sentido de dar aos clubes alguma margem de manobra. Uma das coisas que me cabe a notar, porque não tem, digamos, uma situação que a Federação tem vindo a admitir, que é o simples inscrição de um jogador através daquela ficha que é disponibilizado. mas o próprio estatuto te dizer que as assinaturas devem ser reconhecidas. Ora, mas tem vindo te prestigio desse pressuposto, que é reconhecimento da assinatura, por causa da falta de verba que os clubes têm. Por exemplo... Você explica a gente, para não poder entender, portanto, aquele reconhecimento de assinatura do jogador? Do jogador, sim, sim. Tem que ser feito? Tem que ser feito. Obrigatoriamente? Não, leita permiti, te pedi-se. Clube está a dizer também? Não, clube está a verificar porque a gente tem verba para fazer tudo isso, por exemplo, para fazer 30 reconhecimentos de assinatura. Cada assinatura, 500 escutas. 500 escutas. 500 escutas. Pronto, uma vez que a Federação ou a Associação tem vindo a suportar isso, está prescindido desse pressuposto, tudo quase tem vindo de correio normal. Mas, aí, a gente tem uma fé que realmente, se tivesse preenchido esse pressuposto de reconhecimento de assinatura, esse caso não dava dar. Por quê? Na altura do reconhecimento de assinatura, aí, está a ser detectado que essa pessoa não desistir. Desistir outra pessoa, mas essa pessoa aí que eu desistir. E logo, eu estava ficando sem esse princípio. Daí que a necessidade ou então clubes têm que agir como profissional ou estatuto tem que ser mudado. Senhor Cirilo, usam a expressão lei, dizem que nota com o futebol amador não lei profissional. Sim, sim, é isso que não anotaram. É um desafio que tem que bem ser despiado no sentido de ou a gente tem que adaptar ao futebol profissional ou a gente tem que adaptar para o futebol amador. Porque não tem realmente um estatuto do futebol amador. Porque este tipo de coisas tem que ser liminado se não passar a fazer as coisas como a lei manda. Ao Conselho que estava a restar outra medida se não fosse exilir. Tendo em conta a lei. Sim, de acordo com a lei. Foi feito vários estudos no sentido de tomar uma decisão de anleve. Não foi fácil se podemos dizer no início. Mas lei está a dizer claramente os clubes são responsáveis pelos documentos adelitorados do jogador. E há ainda mais e lei está a dizer mais longe ainda que são os jogadores de jogar no estrangeiro. E na Serra Grécia para um clube de Cabo Verde ele pedisse a licença lá fora. E ele está de mandá-lo. A Federação Cabo Verde está a passar um provisório. Ele está começando a jogar. Se aquele licença nunca bem ou ele bem alterado de que os dados que ele tiver entregado aquele clube está a ser penalizado. Quer dizer aí está a violar um princípio de lei um princípio de direito que é não responsabilizar terceiros pelos atos que alguém cometeu. Nota aparente um caso de falsificação do documento? Tudo indica que sim. Tudo indica que sim porque não tem tanto no nome do jogador como data de nascimento. Mas não é que o nome do jogador? Nome oficial? Nome? Não te consta no documento mesmo na conservatória? Não. Na conservatória te consta é Erickson Lima Spínola e na inscrição também Erickson Spínola Lima mas já havia inscrições anteriores de 2011 2012 2013 2014 que ele era Erickson Lima Spínola Agora nasceu passaporte também queixa de adulteração de Erickson Spínola Lima nascido a 5 de junho de 1995 quando nasceu certidão de nascimento dizer que ele Erickson Lima Spínola nascido a 5 de junho de 1990 Isso quer dizer que falhas ali onde é que falhas também? Essa que é resolver uma vez que o Campo de Itoiá tem várias instituições a emitir Isso pode lhe dar um bocado de chetismo como ouvir de mandar uma mensagem grinha assim quer dizer ainda tem um bocado de instituições implicadas nisso se resolver bem além Não tem que bem tem que trabalhar no sentido de levar esse caso ao Ministério Público que é a lei de dar a nossa faculdade de levar esse caso ao Ministério Público para investigação e com certeza não te esperar que quem for culpado está está e criminalizado por isso a origem dessa situação onde é que ele está a começar a questão de documentos troca de donos de nascimento de pelitos e tudo mais onde é que tudo isso está a começar senhor Cirilo precisa precisa da gente nós nós entender de acordo que o documento que essa adulteração começa para a emissão desse pressaporte para a direção da imigração e fronteiras na praia imigração e fronteiras na praia na praia lá o problema tem que ser lá é que emitir esse pressaporte com essa adulteração está a dizer como desse julgador nasce em 1995 e que seu nome é Erickson Spino Lima nesse pressaporte mas na conservatória na conservatória tem o contrário logo aí só o Ministério Público também agendar-se caso para saber como é que foi possível e o que é que houve para que tivesse essa adulteração já avisou-te solicitar o título espera a reação da derby também porque ainda a derby que ontem me envelhece falar através do presidente você espera algumas reações sim não te espera a reação por exemplo não notificar a derby e quando é que ele tem cinco dias que é para se querem recorrer para a federação tem quando tem portanto ele foi notificado dia dia 16 foi notificado dia 16 quer dizer ele tem até dia 21 para recorrer ou seja torna a volta à questão dita que instituições do Estado envolvido nesse assunto tudo indica que sim tudo indica que sim PJ Ministério Público tem que entrar também tem que interviver tem que interviver nesse sentido porque é leito a dizer quando se trata de crime tem que ser enviado para o Ministério Público para averiguar e é claro segundo aquilo que não consegui entender que há uma violação e falsificação do documento que é crime previsto e punido para nós lei penal Jogador Erickson Lima Spinola Mano que fica-se em situação para tudo isto que não tem nesse momento Ora quer dizer é mais um algo que salvo devido respeito para a opinião contrária é algo que estou a deixar um pouco caricato porque o jogador somente deve ser penalizado segundo o acordo com três meses de suspensão na lei futebolística agora de qualquer maneira se vier a detectar realmente que esse jogador fazer parte desse esquema logo acaba o tribunal agir em conformidade portanto o jogador três meses de suspensão o clube para além de retirar o título de campeão 15 mil não é retirar o título é retirar os pontos retirar os pontos que automaticamente ficasse em título deve ser campeão o segundo acordo no Besolito então ele tem segundo a lei permitir também que ele pague uma multa de 15 mil escudos o clube e o agente do jogador é quem? esse é que nunca saber praticamente no Cabo Verde que tem ainda essa figura ainda me ouvi falar nessa figura do agente do jogador no Cabo Verde quem é que te responsabilizar para precisar transferência normalmente que chegam contactos feitos para o presidente e alguns adeptos do clube é que te acaba por contactar aquele jogador te dar alguma premiação alguma coisa assim do género também expiado do ponto de vista emocional psicológico também do jogador isso tudo tem efeitos obviamente quer dizer ele é uma figura pública que tudo desmonte acontecer e as tantas pessoas ficam atuando nele como uma pessoa do mal e que pronto que não deve ser assim quer dizer não tem que expiar também que pronto houve uma motivação tudo coisa no mundo tem uma motivação e essa motivação que tive foi no sentido talvez de dar-lhe uma oportunidade de fazer-se a vida melhor lá fora e bom talvez coisas não tenham lhe corrido muito bem que ele vem regressar para cá ver mas o que é que me está pedindo público não é para olhar nesse sentido olhar sempre aquela pessoa do bem que ele é e para cá apontar o dedo olhar sempre antes de apontar o dedo a gente deve fazer uma retraspação das coisas e olhar o que é que é positivo que houve nesse sentido e aí que está era uma tentativa de dar-lhe uma oportunidade sim sim era uma tentativa de dar-lhe uma oportunidade mas que ela não correu bem talvez nunca sabia talvez ele não correu bem ele estive regressado para cá ver é algo que e pode estar com certa frustração também um ouvinte que é Paulo do Rosário dizia que o Eriksson já estive convocado para Tubarão Jesus tem alguma informação também sobre isso? não tem implicações ou não? não? ele terá feito algum jogo de treino não? não quer saber nada? não disse só espelarão não quer saber nada isso fosse isso fosse teria também implicações para a seleção nacional? não não deixa de ser uma mancha quer dizer usar usar um jogador seja de qual for na seleção pensar nesse sentido a FIFA que tem licença esportiva entender que era assim e nunca estou já qual é o mal que pode bem acontecer para a federação sobre esse assunto agora uma coisa certa é que tem que ter mais tem que ter mais atenção no sentido de escrever qualquer que seja o jogador não tem reações várias na mensagem na mensagem no whatsapp e também no telefone senhor Albano bom dia bom dia bom dia tudo bem sim sim minha opinião eu dou como ouvi aquele senhor lá te falar a mim como amante de esporte eu gosto de esporte e minha opinião é o seguinte em inglês não é derby ele ganhou esse campeonato legal ele chegou para ganhar e ele conseguiu obrigado de derby com vitória eu olhei para derby e o senhor Ciril que o senhor está lá um grande conchão mas o senhor lá ele é de mil lenços ele está tomando a mil lenços e por isso que ele está falando todas as coisas ali e também aquele jogador de estrangeiro vem a jogar na derby ele joga direto na derby a catif num problema na derby do que o senhor se aleatral sobre de troca de documento de nome que ele sancho para lá que é um apelido que ele é normal é uma coisa normal porquê porque é normal vou confundir de um apelido de outro por exemplo minha nome Infernal Silva Albano porque é que o exotato se diga para ter derby que é nesse campeonato fora de campeonato e o exotato prejudica jogador qual é o interesse federação ou quem for que tem interesse na fazer com a coisa ali que é maior maior disse e segundo há dias eles eles punem dois jogadores dando bola das quatro anos sem jogar bola imagina-se quatro anos sem jogar bola eles vão correr a tribunal eles ganham de maneira eu vou conseguir ficar quatro anos sem jogar bola eu nunca mais vou jogar eles ganham a nossa em modo nesse caso o menino uma derby o menino cabezote vai na bota aqueles gentes lá alguns se entendem deve ganhar sido campeonato ele ganha legal cabezote vem fã na rádio porque ele que ganha ele ganha assim ele ganha de tritinho a gente gosta de arranjar confusão onde é que que tem que tem não tipo confusão muito desculpa Obrigado Sr. Albano então bom dia para você está bom? Tchau obrigado bom dia Sr. Albano para a participação no programa não recordar linhas telefónicas 232 3333 230 9400 230 9401 ou também poder enviar uma mensagem através de um messenger ou whatsapp sobre essa matéria que não atendia hoje no programa opinião pública da rádio de Cabo Verde falar em torno desse acórdão do conselho jurisdicional da Associação Regional de Futebol de São Vicente a propósito desse caso derby não tem mais um ouvinte na telefone Sr. Elder Dias bom dia bom dia caro jornalista Orlando Lima bom dia bom dia senhor convidado do painel Sr. Ciril e caros rádio ouvintes bom Orlando muito a começar a fazer minha intervenção a fazer um apelo exatamente que as instituições de países serão muitas e mais sérias bom o que é que nós estou a dizer o que é que nós estou a dizer para tratar com irregularidade no documento de notificação de homens de um jogador o que é que leva a nós a pensão o seguinte na sénio eu penso que tem limites de idade para começar minha ponte diz que tem limites de idade para os jogadores chegarem se a gente se a gente tivesse 29 30 ou 50 anos que a gente deveria acertar não ser inscrição outra coisa mudança de nome relativamente a mudança de nome e idade era uma questão jurídica que ultrapassar a associação regional porque senão não deveria ficar ali no impacto já disse que você há anos atrás foi o clube onde passou creio eu 2022 2023 foi o clube exatamente equipas que já cantinaram que agora equipas que querem perder a recuperação a estrutura por isso porque na verdade a alteração desse documento desse rapaz desse procedimento de desenvolvência de mais de instituição fora de um gado ou que não percebeu a pergunta que ele quer calar nessa situação é quem mandar fazer esse jovem esse documento agora outra coisa como ontem há um pouco de estranho onde já recolvi declarações do presidente do inglês o presidente do inglês quer dizer que se alguém do clube tiver supostamente envolvido nessa inegredidade de fazer documento para fazer documento para esse jogador ele gira por conta própria mas o mesmo presidente quer dizer que esse jogador que tem esse documento forte quer elegir em conta do clube ou seja não tem o mesmo integrador que tem nenhum logo essa pesada todos os individuais não não acho que não deve ver esse conceito porque o integrador que faz muito para isso antes tem que não complica que manda ver o documento que se tiver a importância de outro clube na classificação do documento e deixar que a clube também deve ser televisora e não só o banco deve acho que a situação tem uma investigação de tudo para saber quem me manda fazer esse documento porque se alguém tem informação desse documento tem todos os conhecimentos ou se não são suspeições obrigado senhor muito obrigado bom dia senhor senhor élder dias também para participação senhor Raul Gonçalves bom dia bom dia relante para si amigo jurista está na rádio sobre o tema de hoje atrás de dizer o seguinte realmente assim esse esquema de falsificação de documento é algo neste momento que devia ser danito o sistema que vivemos hoje logicamente temos todas as condições para não permitir falsificação de documentos eu joguei na junta da académica as inscrições são feitas nos clubes e as inscrições são feitas através de documentos de identidade ou outro documento algo me parece há um esquema montado onde as instituições em Cabo Verde e os próprios funcionários que colaboram com isso devem ser políticos essa situação é recorrente não só no desporto os implicados devem ser responsabilizados finalmente na defesa da imagem do país que é filho da boa gente não pode compactar com a ilegalidade só um inglês eu gosto muito da equipa do governo desde criança já vão anos que não fui ao estádio a terra de centro fiquei triste com esse episódio mesmo sendo inglês sou um desportista não fanático o derby vi jogar pela primeira vez neste ano mas gostei muito da equipe do derby porque eu gosto de futebol de jogar eu fiquei triste porque não é só exigador todo o esforço do clube dos outros jogadores quer dizer deitado à terra não é? olha lá lei é lei Alex do Alex algo me parece alguma coisa deve ser feita para combater esse fragil que nada beneficia nem a imagem do país nem as instituições nem nada tivemos politicamente um caso quase do tipo de uma pessoa que sai daqui sem documentos que hoje está na cadeia exigador poderia eles seus contados deviam ser responsabilizados crimina isso é que é verdade aqui não tem eu sou inglês senão estamos na serva não podemos compactar com legalidades e essa situação deve ser abenida não só no desporto esse Orlando essa situação vem de longo tempo de longa data os jogadores saem daqui falsificados documentos falsificados idade falsificados nome isto não pode continuar e eu acho que já é momento de aplicar sanções criminais a esses infratores as pessoas das instituições eu não consigo passar um passaporte eu não consigo falsificar documentos de ninguém isso é grave não podemos ficar a tolerar essas situações num país onde realmente temos nome a defender um dia a todos eu acho que juridicamente tiveram bem essa decisão jurídica porque senão ninguém vamos fazer bom dia a todos espero que isso não aconteça mais no nosso desporto nem a bem do nosso país que não merece isso bom dia senhor Raul Gonçalves muito obrigado também senhora Zami bom dia tudo bom muito bom dia bom dia bom queria me queria fazer umas duas perguntas como é que acende com coisas de federação nem de de futebol agora queria fazer alguma pergunta como está trata de nome de idade me queria fazer duas perguntas a primeira pergunta queria perguntar a vós e pessoas que o senhor que o tem na na painel se tem um clube se tem pertence direção de jurisdição ou se tem pertence que o clube não é problema só que o problema qualquer rapaz segunda pergunta é qual é o papel de mãe com pai lhe se lhe como é que mãe com pai pronuncia para morrer tratando de nome tratando de idade e já é um bocado complicado que pode esclarecer tirando juristamente que pode esclarecer licibilidade de nome acho que a mãe cobrou e também tem uma coisa contíncia na cartório na cartório principalmente na região eu engano na escritura acho que eu engano na escritura onde um senhor também está em termos de passaporte na fronteira na única que está a fazer pode ser também em termos de nome como a mim já me pode ser um nome de pai em vez de Antonino um pouco de Antônio um pouco de idade também ao contrário já passando que a missão aberta o trabalho é visto para a América para a minha filha já que eu pude a dava com documento nenhum com risco já logo um lê um lê no momento na toma de passaporte onde ela está erradamente o entrega outra coisa também que preocupamos o deixado tinha fim de campeonato fica descobrido antes fica descobrido antes para resolver tudo que esse problema ali no fim de campeonato que é um bocadinho chato mas a má minha preocupação é que a pronúncia dos pais é que ali quem queria saber naquela situação como há vezes o jogo que está sendo dia cada clube de semana que também o povo entra na chocose mas a minha dúvida é que a mãe com o pai termina em acaso sem a filha tenta resolver de uma maneira que ainda descubra o que é que houve coisa que é a minha própria ainda descubra obrigado para a instituição nem para nada a mim que tem que descobrir o que é que fazer com a minha filha em termos de nome e idade ok certo bom dia muito obrigado a mim bom dia senhora senhor Dionísio Rodrigues bom dia bom dia primeiro me queria participar da Jai Amsa me queria para me dizer o grande programa senhor senhor ministro para fazer agora minha sugestão gostava desse programa alargar Cabo Verde em 10 assim por exemplo a nível de São Vicente mantém em conta de nosso grande fracasso de leis de leis de Paris e futebol de Cabo Verde nossos amantes e nossos praticantes e ter totalmente nossos fazidos de esporte tem muita falta de conhecimento portanto minha maneira do ponto de vista é que mantém-se no esporte de uma forma e portanto também tem que apreender a legalidade o esporte sem legalidade é que é esporte porque todos os clubes estão preparados para quem tem que fazer o máximo o máximo de melhor forma possível portanto é naquele parte legalidade e compreender imprimir agora o que é fazer é você convidar uma dúvida como tem por exemplo um direção um membro de uma direção na mesma época você pode tomar parte como um jogador também isso é uma dúvida como tem perante um presidente o presidente de uma associação por exemplo ele na plataforma ele escreve como um jogador se lhe ligar tem dúvida como tem queria para aquele senhor que você tem conhecimento ele já podia dar meu esclarecimento por favor obrigado senhor Dionísio então bom dia para você bom dia bom dia bom dia me está fazendo uma pausa nesse momento nas chamadas pessoas podem ir até ligar mas me está fazendo um pequeno pausa por uma hora de questões de seu chama-lhe ali algumas mensagens Jailson Melicio ele está a dizer o seguinte acho esta leite descabida ser castigado seria o jogador e o estado de Cabo Verde porque o derby usou um documento legal passado pelo estado de Cabo Verde a equipa só deveria ser sancionada se estivesse implicados nesta mudança de nome e data de nascimento se alguém chega até nós com um documento legítimo do estado o que é que vamos fazer é a pergunta se não confiamos nas instituições do estado em quem vamos confiar a punição deveria ser para o jogador e para quem estivesse ligado a esta falsificação o jogador é o mesmo não há limites de idade se fosse num escalão inferior já aí teria implicações diferentes mas o Mendelense está no seu direito a culpa não é do Mendelense apenas serviu-se da lei mensagem de Jailson Melicio outras mensagens senhora Johnny Junior bom dia esta situação não é novidade para os atores que gera o futebol em Cabo Verde todos nós que já estivemos envolvidos sabemos o que passa no futebol em Cabo Verde toda esta situação devém de uma corrupção que foi implantada há vários anos no futebol em que as escolas de formação são as mais lesadas neste esquema e neste caso em concreto a polícia judiciária deve investigar como é que um cidadão Cabo Verdeano tem dois documentos identificação pessoal e todos sabem que esta prática é crime quem fez essa falsificação quem é o empresário que tem milhares de contos ganho na custa dessas escolas de formação isto vai colocar no todo o esquema que há no futebol e a FIFA vai intervir portanto a mensagem aqui do nosso ouvinte Johnny Junior deixa eu fazer uma pausa porque a questão a gente deixou ser ilustrado algum esclarecimento livre a dar também propósito de intervenções sim sim bom vou começar por responder a senhora Albano com todo o respeito é uma coisa de acusar pessoas é uma coisa mais fácil que tem acusar é todo mundo poder acusar e pronto mas só que a gente deve acusar quando a gente tem provas para me dizer senhora Albano porque a mim de fazer parte de desporto como alguém que estudar direito para ter um diploma de direito por isso me foi convidado para esse caro e muito mal como uma forma de ajudar também a desenvolver o desporto de São Centro e de Cabo Verde no geral nunca tem clube aliás me pode dizer que o único clube que me tem na Cabo Verde é Sol Pontense é o único clube pelo qual eu me torci para ele já foi presidente da mesa da Assembleia da Sol Pontense e onde é que naquela altura não fizemos grandes feitos no futebol do Cabo Verde hoje muito vivem na São Centro aí eu me tenho e dano a contribuição também mas nunca tenho qualquer clube caso do senhor Hélder Dias quer dizer porque esse caso não é um caso da Associação do Futebol de São Vicente mas sim de outras instituições bom de qualquer maneira me dá gostar de esclarecer senhor Hélder é o seguinte tudo de coisa na vida é hierarquizódeo eles têm que começar por aquela primeira instituição pela qual eles devem ter decidido e pedido nesse caso foi ele eleito permitiu que ele seja direcionado para o Conselho Jurisdicional e assim as fazê-lo agora cabe ao clube pelo qual senti prejudicado a recorrer da decisão que foi tomada para o Conselho Jurisdicional que neste caso ele tem mais uma instância para recorrer que é a Federação Cavariana de Futebol senhor Raul sobre a responsabilidade criminal pronto aí não te dizer claramente porque quanto a mim e salvo devido respeito para a opinião contrária é que responsabilidade criminal é intransmissível cada um deve pagar para aquilo que ele fazer e aí pronto aí apelar também à Federação no sentido de tentar reparar o que é que é melhor nesse sentido para que culpar terceiros por aquilo que alguém fazer e essa é uma responsabilidade da Federação que tem que alterar se for necessário se for do entendimento a leis da causa ora assim modo pronto vamos responder essa pergunta do senhor Albano da dona Zani que nunca tem clube assim modo eu me acabo a dizer ali porque o único clube que tem que me associar é Sol Pontense quanto ao papel dos pais é isso nós não podemos responder porque é algo que cabe aos pais já saber vocês têm podia tomar alguma decisão mas quanto pelo que me pensar e que me entender é que já pai e mamãe já tem qualquer responsabilidade já a pessoa já a partir de que se tornar maior ele é que tem que decidir para a sua própria cabeça sobre o senhor Dionísio sou um presidente da associação pode ser jogador quanto a mim e quanto o que eu tenho entendido é que ele é algo incompatível se um jogador se ele é presidente da associação logo ele está lá para defender o interesse de todos os clubes pelo qual ele é filiado nessa associação ele quer poder de modo algum fazer parte de alguma equipa tá bom? Tchau mais algumas mensagens então senhor Vitorino Monteiro dá bom dia é um assunto que já era do conhecimento do Mindelense que já veio à tona porque o Derby ganhou e o Mindelense perdeu se não fosse assim ainda o assunto poderia ficar em banho-maria até Derby ser campeão por exemplo se fosse académica ou outro clube a perder o campeonato na última jurada é a pergunta o assunto sim já era do conhecimento do Mindelense por isso que não tardou em entrarem com recurso contra Derby e se a diferença da Pontes fosse quatro quem seria campeão? é a pergunta da senhora a senhora Vitorino Monteiro né outra mensagem também da parte do senhor Nilton Lima bom dia senhor Orlando bom dia para convidado minha opinião sobre os assuntos é a seguinte minha adepte do Mindelense mas antes disse minha adepte também de futebol agora apurando os factos tem que fazer cumprir lei dói a quem doer é incontestável a vitória do Derby em campo porque uma equipa ganha a campeonato sem derrota e um justo vencedor mas já fora de campo existia regras a cumprir pronto espero que os verdadeiros culpados sejam punidos no rigor da lei muito obrigado é a mensagem do senhor Nilton uma mensagem até um bocadinho que entrar senhora Regina Fortes bom dia desculpá-me mas o senhor que a ti está convencendo ele que a ti convencendo ele mesmo portanto a dizer que uma senhora se dá e está que liga algumas dúvidas e de maneira que este mais decisão de Damin de Lenzo vitória essa é a que pergunta que a gente te faz por que usou Damin de Lenzo campeonato não cada pessoa que pensar de ser maneira de perguntar com base naquilo que o vídeo está cada pessoa que pensar de ser maneira e modo que me dizia de início quer dizer acusar é fácil agora tem que ter prova disso e a mim o que é que eu estou a dizer é que nós equipamos da consciência tranquila porque nós nos trito daquilo que leita da nós e se vier a ter uma decisão também que tapar nós na decisão nós não somos nem responsabilizados por isso portanto é que nós temos a pessoa se tem essa possibilidade e se está a poder o que é que se fazer é de ajudar a derby a meter aquele recurso é simplesmente isso ali e a decisão que vem nós não não tem nada que fazer sobre isso portanto mas nos pergunta como te bate a receber já de chegar outro quando foi transferido em 2015 não foi como jogador do Mindelense se assim como é que o Mindelense não tem nada a ver com a falsificação como é que se inscreveu no novo clube na nova inscrição não tinha que constar dados cedidos pelo antigo clube e como é que no caso de transferência para o estrangeiro os implicados são pessoas e não inscrição no derby pessoas e na inscrição no derby é a equipa se há irregularidades que sejam assacadas as responsabilidades e os prevaricadores que paguem portanto aqui é uma mensagem também de um ouvinte mais outra são muitas né bom dia uma pergunta ao convidado se o atleta jogou na seleção com documentos falsos quem transferiu o atleta se não foi o Mindelense foi o presidente do Mindelense de então o outro que estava antes era o senhor Adilson também aqui a mensagem do senhor Carlos outra mensagem via WhatsApp do senhor João Lima bom dia senhor Orlando como sempre bons temas no seu programa seria bom ouvirmos também o que é que o jovem jogador pensa sobre toda esta situação o senhor Cidário falou bem porque a ideia talvez já era dar uma oportunidade ao jovem porque neste mundo fora temos vários casos sobretudo aqui no continente africano de jogadores com idade falsificada e portanto se de facto isso aconteceu lamentamos mas alguém tem que assumir suas responsabilidades o estado de Cabo Verde tenta passar uma boa imagem de legalidade sobretudo quando nós estamos a falar de um grande cartaz que é o desporto que contribui para a promoção da imagem de Cabo Verde o senhor perguntou se o jogador esteve também nos tabarões azuis temos dúvidas sobre isso mas seria bom que fosse igualmente esclarecer desta situação para evitar manchar a imagem da nossa seleção do vosso amigo ouvinte muito bem obrigado temos já e pouco algum esclarecimento é o seguinte é sempre na linha disso que o senhor acaba quer dizer que na África não tem este tipo de casos tem anos de casos nessa África fora não se sabia por exemplo no caso de um campeonato que houve de sub-17 em que Cabo Verde participava Cabo Verde leva-se os verdadeiros sub-17 havia noutros clubes pessoas que está a parecer de 20 20 e 30 anos isso é real quer dizer o que é que tem todo o país tem que tentar limitar a corrupção tentar persegui-lo tentar ban-lo não que pode fazer tudo mas pelo menos reduzi-lo ao máximo possível daí que pronto nós se podemos dizer nós na nossa consciência tranquila naquilo que não fazia acaba o clube derby fazer uma terceira ação da de recurso que está compatível diante daquilo que é lei da faculdade para isso e nós não temos certeza que não fazemos o nosso trabalho a própria lei que está responsabilizando nós por isso para não tomar uma decisão não é uma decisão definitiva tem essa possibilidade e só é uma mensagem também para a federação cavaleana de futebol no sentido de introduzir novos modelos no futebol ou não tomar para futebol profissional com todas as exigências que a lei também dá ou então ficar num futebol amador sem que ter certas exigências nesse caso tem que ser mudado estatuto então ali a federação tem uma grande responsabilidade exatamente para entender da solução ele tem que trabalhar nesse sentido porque só assim não te consegui ter um bom desporto na Cabo Verde e perante agora todas as situações que já aconteceram todos os casos é importante também ali Ericsson dizer alguma coisa muito tchau dá-lhe uma oportunidade de defender ele é muito bom ele dá-lhe uma oportunidade a defender porque ele tem que ser julgado na praça pública mas se for dar-lhe uma oportunidade ele vem ali também para lhe fazer de ser pode ser justiça é muito bom naturalmente que é da parte de rádio também sempre que é abertura e agora espera o que é que a derby vem dizer sobre os assuntos qual é que a pessoa de expectativa o que é que a derby deve estar a pensar nesse momento mesmo de pensar que a moda tem que meter esses recursos porque para ficar que foi a associação de futebol de São Vicente é que traz campeonato depois de recorrer para ter uma certeza de que nós não agimos mal ou não agimos bem porque já é filiado na associação já é parte da associação já é um agente esportivo moda nós também logo é necessário que as coisas estão a ficar bem claro moda não houver dúvidas de que a associação é que traz esses campeonatos que a gente trabalha para ele eles merecia ele só que pronto é lei é lei é lei dura relaxe sendo alexe quase bem terminamos outras reações outras mensagens no entanto chamo ali rapidamente mais um que é da parte do senhor não senhora Maria Silva bom dia senhor Orlando como sabe eu sou professora na reforma gosto de dar a minha contribuição fico triste em saber que jovens estão implicados nestas situações é importante que o Eriksson também tenha vejo-lhe voz para dizer da sua verdade sobre esta matéria e espero que tudo se resolva da melhor forma lamentamos que instituições da república estejam envolvidos nisso tudo alguém é culpado vamos ver pergunte aí ao seu convidado de quem é a verdadeira responsabilidade perante este caso que é muito lamentável há dias também em Santo Antão Marítimo perdeu o campeonato o Sanjo-Vanense é campeão na Secretaria a minha opinião muito bem senhora Maria Silva obrigado também pela participação algum comentário nesse sentido pronto nós nunca temos nada para dizer esperar que o Ministério Público tenha tomado as medidas necessárias no sentido de fazer aquilo que é da lei senhora falta a gente cinco minutos muito ali que começou aqui por favor ele quer participar também na programa não também pô-lo via telefone porque falta a gente ainda cinco minutos não tem tempo enquanto Nelson Neves tira bem fazer essa chamada não tira fazer mais leitura de uma mensagem ali muito rapidamente antes de não que também esse outro ouvinte que está gostado de participar sempre linha está disponível linha telefónica está tudo aberto para pessoas participar está ali amigo ouvinte Carlos Duarte Carlos Duarte te dá bom dia ele está a dizer que é triste para São Vicente esse tipo de situação te espera que tudo está reservado para o bem força derby força Ericsson mensagem do senhor Carlos Duarte agora sim te chamo atender a última chamada senhor Carlos Vieira bom dia bom dia senhor Carlos Santos tudo bem? é Orlando Lima é Orlando Lima tudo bem? tudo bem sim desculpa não há problema muito rapidamente porque temos já até pouco eu só queria dizer e acrescentar que nesse assunto em discussão e é claro é claro que o derby não tem culpa nenhuma como também a associação de futebol e a federação caberdiana não tem culpa porque o documento é legal os dados se foram alterados foram alterados no cartório ou noutro sítio porque o documento é válido o documento é legal então o derby não pode de maneira alguma ser prejudicado ser dado derrota até porque pelo que eu vi usaram um regulamento que nada tem a ver com o atual e se formos culpar o derby nesse caso vamos ter que culpar também a associação que não tem culpa temos que dizer porque esse documento já passou na fronteira já passou em vários sítios e o jogador saiu do Mendelense para o exterior agora o que eu não concordo é com o presidente do Mendelense quando diz que se alguém no clube ou que estava no clube fez isso fez isso em nome individual e não em nome do clube não isso não então ou seja a pessoa estava no clube se realmente a pessoa do clube é que fez isso o Mendelense não pode ser responsabilizado mas o derby sim tem que ser responsabilizado porque usou e escreveu um jogador com certificado internacional com os mesmos dados que se encontra no certificado internacional que se encontra nos documentos pessoais do atleta isso isso não é sério falar isso tem sim que ser responsabilizado a pessoa que fez isso a pessoa que ajudou e se a pessoa estava no clube o clube tem que ser penalizado mas esse assunto todo não é não tem nada a ver com o futebol o jogador jogou nos sénios não jogou no escalão de formação ele não fortificou idade para jogar aqui jogou nos sénios os dados o nome está incorreto a data de nascimento está incorreta isso é um caso de polícia nada tem a ver com o futebol nada tem a ver com a associação de São Vicente nada tem a ver com o derby nada tem a ver com é um caso de polícia esse é um caso que deve ser decidido na outra instância não tem nada a ver com o futebol então portanto o derby está consciente e eu estou de acordo que o derby tem 100% razão o derby não deve perder o campeonato porque o derby inscreveu o jogador bem inscrito não é mal inscrito bem inscrito bem inscrito porque tem o documento original e o documento válido passado pelas entidades competentes se alguém lá dentro dessa entidade dessa instituição alterou então essa pessoa ou essas pessoas é que tem que ser penalizados certo muito obrigado muito obrigado por causa do tempo tá bom tá certo um prazer ouvi-lo bom dia bom dia 30 segundos algum comentário por causa do tempo não quase que foi dito o essencial é só para agradecer a Rádio de Cabo Verde por dar-nos a soberanidade de Belipa e esclarecer a opinião pública muito obrigado certamente é um assunto que rato de continuar a te acompanhar porque há ainda muita coisa para falar sobre essa matéria bom dia foi assim mais uma edição de opinião pública segunda-feira se Deus quiser estar ali novamente juntos ali na Rádio de Cabo Verde obrigado